Destaques dos Jornais Terça-feira, 20 de abril de 2021. Confira os destaques dos jornais. Jornal do Comércio. Apelo à vacina da gripe. Baixa procura pela imunização contra a influenza, uma semana depois de iniciada a campanha, alerta autoridades do Recife. O Estado de São Paulo. Governo cede e dá aval ao orçamento com R$ 125 bilhões fora do teto. Acordo com o Congresso, também vai preservar R$ 16,5 bilhões em emendas. Folha de São Paulo. Governo e Congresso fazem manobra por orçamento. Com flexibilização, Executivo poderá deixar que R$ 100 bilhões fique fora da meta fiscal. O Globo. Empresários pressionam por metas ambientais para a cúpula do clima. Collor, presidente à época da Rio 92 e hoje próximo a Bolsonaro, teme isolamento do país. Próximo dia.